Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Momento São Joana de Andres Um programa que trará a você as lições da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos de volta para o nosso encontro Estudando o livro Plenitude, Mediunidade do Divaldo Franco Pelo Espírito Juana de Ângeles Na companhia de Jardim Florido hoje Continuamos Começando pelo Edu Muita paz a todos Isso, Eli Eli Maria Eli Maria Eliana 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 Maria Como o Gerson Simões dizia, tem que falar o nome Menino, deixa quieto Aprende com o Gerson Simões Vamos lá Regina Célia Mais uma vez aqui estudando Que Jesus nos acompanhe e nos esclareça cada vez mais E tem o Vladimir Ainda nos fazendo companhia Que hoje está aqui nos fazendo companhia Pois é Ele vai fazer aniversário hoje Que Deus te abençoe Ele já fez aniversário Passou aniversário dele É verdade Desculpa Sempre fazendo aniversário Pois é Para os amigos Mês de agosto tem muitos amigos E o Vinícius ali dando socorro Vamos lá Vinícius Vamos Eduardo Vamos nós aqui Então livro Plenitude Joana de Ângeles Psicografia de Valdo Franco Estamos aí no capítulo primeiro Chegando pertinho do final do primeiro capítulo Qual parágrafo Miranda? É o 25º parágrafo Então capítulo primeiro que trata do sofrimento O 25º parágrafo Isto Quando o espírito Joana de Ângeles diz o seguinte É de insuspeitável significação positiva O equilíbrio mental e moral Diante do sofrimento O que se consegue através do treinamento Pela meditação Pela oração Que defluem do conhecimento Que ilumina a consciência Orientando-a corretamente Muito importante aqui Está a receita Joana começa a nos dar a receita Para a superação do sofrimento Então vou até reler isso aqui Ela diz que É de insuspeitável significação positiva O equilíbrio mental Que é um desafio para todos nós Ter esse equilíbrio mental é um desafio E moral nem se fala Diante do sofrimento O que se consegue? Como é que a gente pode conseguir? Ela diz que treinando Pela meditação Fazendo um treinamento Pela meditação Pela oração Que defluem do conhecimento Que ilumina a consciência Orientando-a corretamente Então aqui é uma receita de felicidade Sim A meditação Mas meditar no que? No sentido, nos valores da vida O evangelho de Jesus É essa bússola Que não nos deixa A deriva Verdade Verdade Esse evangelho Nos orienta o tempo inteiro E é sabendo que não estamos sós O tempo todo Caminhamos Sozinhos Fisicamente falando Mas contando Com a ajuda Sempre daqueles Que nós atraímos Pelo nosso pensamento E até nessa atração Nós ficamos observando Porque Deus Nada permite Em vão Até aquelas circunstâncias Mais dolorosas Que nos causam Esse desconforto íntimo Ali estão a proposta divina Nos convidando A cooperar com ele Na edificação Do homem novo Porque olha Não é fácil não Quem está sofrendo Sabe que não é fácil Mas quando você Começa a ver o outro Como sendo alguém Que Jesus colocou Na sua frente Deus permitiu estar com você Para que você seja Uma referência Não é É que na hora da dor Quando nós não focamos Nessa meditação E na oração A gente fica com a mente Dispersa Não é Mas olha O que seria de nós Se não tivesse alguém Dentro da nossa convivência Nessa encarnação Que tivesse sido Nosso porto seguro A nível de afeto De acolhimento De carinho De cuidados Não é isso? Eli? É Quando ela fala aqui Da meditação E da oração A oração Ela É aquele momento Que nós estamos Estamos ligados Diretamente com a divindade Com o nosso Deus Com os nossos mentores Com a espiritualidade Superior Amiga Que nos conforta Então É aquele momento Que a nossa consciência Se expande Que a nossa mente Se abre Para o universo E que A neurociência Já Já afirma isso A ciência Já caminha Conosco Nesse sentido De Que Neste momento De recolhimento Onde nós Expandimos A nossa Consciência A cura Chega Porque Traz o bem-estar A prece Nesse momento De meditação De prece Você Desprende Todas aquelas Inas Serotonina Né Noradrenalina É Todos esses Hormônios Do bem-estar Né E que te Que te Trazem A O alívio Da dor E Muitas vezes A cura Né Aqueles pacientes Hospitalizados Isso já foi comprovado Em diversos estudos Que são É Que tem uma 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 religião Né Que fazem da oração Da meditação É Uma Uma Um lenitivo Na sua Na sua vida É mais É o remédio Eles se curam Muito mais facilmente Do que aquele que vive É Remoendo No muro das lamentações Se lamentando Então Esse Ele Ele traz bem-estar Né Ele se Ele se torna mais feliz Para enfrentar Aquele momento Então a meditação E a oração São ferramentas É Valiosíssimas Para O processo E o amparo Do serineus Né Sim Para o processo De alívio Das nossas dores Né Nós precisamos Ter essa fé Com certeza Cada dia mais A gente vê experiências Médicas A respeito disso Né Tem uma experiência De um cardiologista Americano Onde ele pegou Um grande número De pacientes Colocou o nomezinho De cada um E distribuiu Por pessoas Para que fizessem A oração Por aqueles pacientes Sem falar Para os pacientes O nome de quem Estava sendo colocado Na oração E aí o resultado Foi que aqueles pacientes Que abriram sua mente Para receptar Aquelas energias Tiveram A melhora Muito mais rápida E até se curaram De determinados problemas Sem que soubessem Que tinha alguém Rezando por eles Interessante E agora eu vou pedir A cada um de vocês Que lê um parágrafo Vamos começando aí Regina Você pode ler O próximo parágrafo Conhecer-se na condição De espírito imortal Em processo evolutivo Através das experiências Reencarnatórias Representa para o homem Alta aquisição De valores Para compreender Considerar E vencer O sofrimento Que faz parte Do modus operandi De todos os seres Comenta? Pode comentar Então a gente tem que Se conhecer Que somos espírito imortal Em processo evolutivo Ou seja Nós somos Imperfeitos Porém perfectíveis Então Nós estamos Imperfeitos Estamos imperfeitos Então nós temos Que compreender Que através das experiências Reencarnatórias É que nós vamos Adquirindo Cada vez mais Essa certeza Essa melhora E essa mudança Pela grande oportunidade Eu particularmente Acredito que Um dos maiores Benefícios E bondade de Deus Para o ser humano É a reencarnação Que nos dá a chance De cada vez Estarmos aqui E podermos melhorar Então nós vamos Adquirindo valores E vamos compreendendo E compreendendo Nós vamos começar A vencer Os nossos sofrimentos Que faz parte Do modus operandi É verdade A reencarnação É uma benção Benção perfeita É uma benção E que muitas vezes Nós não valorizamos E desperdiçamos O tempo dela Dando valor Ao que não tem valor Dando importância Ao que Ao que não nos vai levar Para frente Nem para o alto Que é a materialidade Então Nós temos que aproveitar Esta benção Que nos foi dada E aproveitar cada minuto Dela Fazendo o melhor possível Por nós E por Pelo nosso próximo Né? E pela humanidade Porque É nessa Nessa rede fraternal É que nós vamos evoluir Né? E evoluir O planeta Nós primeiro de tudo Precisamos acreditar Acreditar E confiar Em nós Isso Confiar que nós somos Capazes de vencer É porque nós não nos vemos espíritos Não nos sentimos Nós não sentimos espíritos A gente racionaliza Sou espírito Mas não se sente Mas não se sente espírito Nós somos espíritos Num corpo Então quando nós tivermos Essa certeza Quando nós Realmente vivermos E sentirmos isso Que nós somos espíritos Aí a lógica da vida Né? Será muito diferente Com certeza O objetivo será outro Utilizaremos o nosso corpo Na construção da felicidade real Exatamente O corpo é a ferramenta Para elevar o espírito Né? Até a perfeição Que você falou Verdade Eli Olha Quando você falou Que a reencarnação É uma bênção Lembramos da Joana No evangelho Porque é o espírito amigo Quando ela diz A dor é uma bênção Que Deus envia aos seus eleitos E só fica reencarnando Quem precisa ainda Da forja da dor Sim Por isso que o doutor Bezerra Na terra Não precisa mais reencarnar Então estar ligado Num outro orbe Diferenciado da terra É numa situação Bem diferente De estar atrelado A um corpo físico denso Né? É nisso que nós vamos vendo Quando você falou A reencarnação É uma bênção Eu lembrei da própria Joana Porque só reencarna Que ainda precisa passar Pela refrega O espírito puro Jesus Ele não precisa reencarnar Mais em lugar nenhum Quando ele vem aqui Ele veio encarnar Foi a primeira vez Porque o processo Reencarnatório dele Já está consolidado Na maturidade espiritual Que ele conquistou Vamos lá Minha linda Vamos Lê o próximo parágrafo 27º Muitas pessoas Advogam Que o sofrimento É a única certeza Da vida Sem compreenderem Que ele está Na razão direta Da conduta remota Ou próxima Mantida para cada qual Pode-se dizer Portanto Que a sua presença Resulta Do distanciamento Do amor Que lhe é o grande E eficaz antídoto Pode comentar É É aquela Lógica matemática Espiritual Quanto mais distante Do amor Mais perto Da dor É isso que ela está Falando aqui Quanto mais nós amamos Quanto mais nós fazemos O bem Quanto mais nós Nos direcionamos Às leis divinas Às leis naturais Nós vamos estar A caminho da felicidade A caminho do bem-estar Do progresso Mas quando longe Disso tudo Só desencadeamos O que? Sofrimento Né? Destruição Né? Disseminamos aí O A maldade A maledicência O ódio Só aqueles germes Né? Que corroem A nossa alma E nos destrói Que adoece Que nos adoece E adoece o mundo Né? O mundo está aí doente Pelo egoísmo exacerbado Né? Que vige hoje Que está vigente No planeta Então é assim Quanto mais longe Do amor Mais perto da dor É isso que ela está falando aqui Sim E ela diz assim Eu vou ler o próximo parágrafo E passar o outro Para o nosso amigo Que materializou-se novamente Vamos lá Independentes O sofrimento E o amor São mecanismos Da evolução Interdependentes Interdependentes Quando um se afasta O outro se apresenta É o que a Eliana Acabou de falar Quanto mais distantes Do amor A dor nos dilacera mais Né? Às vezes Coroando a luta Na reta final Eilos que surgem Simultaneamente Sem os danos Que moralmente Normalmente Ai meu Deus Hoje eu estou Eu estou pegando Estou trocando A primeira sílaba Que normalmente Desencadeia Então Nós vamos observando Que é aquilo que falávamos antes Quando o espírito Ele vai conquistando Essa maturidade espiritual Ele olha para cada um de nós De uma forma diferenciada É nisso que Jesus Entre nós Ele não viu o ser Ainda tão lamentavelmente Arrastando-se Na falta de moral Ele vendo Madalena Vendo Saulo Ele viu cada um deles Num potencial divino Que estava pronto a Né? A eclodia ali Alguém quer comentar? É, a visão dele Era bem ampla Porque ele nos conhecia No todo, né? Então Nós temos que fazer Esforço Hercúleo Diário Para não deixar De tomar O nosso antídoto Porque não existe Outro antídoto Contra o sofrimento Que não seja o amor Só com o amor Nós vamos conseguir Superar Transpor Passar Esse Esse sofrimento Que todos nós temos No dia a dia Com tantos problemas É verdade E nós temos Um exemplo maior Que foi o de Jesus Na sua crucificação Na sua encarnação Quanto não foi difícil Para ele Vestir um corpo de carne Para estar aqui conosco Quanto a dor Quanto a humilhação Que chegou A culminância Da sua crucificação Para nos ensinar Para nos dar o exemplo Da resistência Da resistência Que valeria a pena Da fé no pai Que o pai estava sempre Com ele Então nós temos O exemplo maior Que foi Toda a vida dele Até a crucificação Para mostrar para a gente Que Doeu Doeu Mas que valeria a pena E que ele não estava Sozinho Que ele jamais Esteve sozinho Ele nos deu Todo o exemplo De um roteiro De vida De como caminhar Diante das dificuldades Das tribulações Da dor E o evangelho Que ele nos deixou É um manual É um manual De como Sobreviver aqui Neste planeta E em todos os outros E pela eternidade É um manual Do amor Porque Jesus Foi puro amor E o amor Ele cobre Todas as Ele não nos viu Como algozes Porque na realidade Ele já tinha O autoconhecimento Sim O que consiste O espírito puro É a consciência Plenda de si mesmo Por isso que Predomina o espírito E compreendia Que naquele estado De coisas Estávamos sendo Algozes de nós mesmos Porque depois O remorso A consciência de culpa Né Regina Sim E a nossa reencarnação Num mundo De provas e expiações É a grande Prova disso E eu acredito Eu acredito Que Jesus não teve Todo esse sofrimento Ele teve A demonstração Para que nós Exatamente Para que nós Pudéssemos ver Exatamente Foi o exemplo Ele disse Vós sois deuses Poderes fazer o que eu faço E muito mais O controle É interessante Essa observação Porque tem companheiros Que ficam assim Ah então Jesus não sofreu Olha só O que nós fizemos De brutalidade Com o corpo dele Foi violência Sim Agora a maneira Como ele lidou Com essa violência Não foi de desespero Nem Né Não Foi com Compreensão Compreensão de causa Mesmo porque era parte De um projeto dele Para nos libertar De nós mesmos Nos ensinando Que na nossa hora Que buscássemos nele A referência De testemunho Eduardo Araújo Vamos nós aqui Joana de Angelos Continua dizendo O seguinte A história dos mártires Atesta-nos A legitimidade Do conceito Acima de todos eles Porém Destaca-se O exemplo De Jesus Lecionando pelo amor A vitória Sobre o sofrimento Durante toda a sua vida Principalmente Nos momentos Os culminantes Nos Getsamini 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 Como é que é Getsamini Fala devagar Calma Vamos lá Regina Célio Vai Getsamini Getsamini É semini Ou Sámane É com A Som de A Getsamani Getsamani Viu Vamos treinando A gente vai aprendendo Getsamani Amanhã eu já esqueci Mas tudo bem Ao Gólgota E daí a ressurreição O Vinícius Tá rindo ali Do meu analfabetismo E aí tem duas Não sei se tem aí No livro de vocês Mas tem uma Uma citação aqui De Buda Tem Tem aí também Ela traz aqui Uma citação de Buda Os fenômenos da vida Podem ser comparados A um sonho A um fantasma A uma bolha A uma sombra A uma orvalhada Cintilante Ou a um raio luminoso E como tal Deveriam ser Contemplados Então frase aí De Siddhartha Gautama Buda O Sutra Imutável Então Tudo está interligado São os missionários Do Cristo Que vieram à terra Em todas as épocas Da humanidade Trazer a mensagem De que nós Precisamos Acreditar em Deus Buda trabalhou Muita questão Da superação Da dor E do sofrimento Agora esse menino Já jogou Buda Para o próximo capítulo Já jogou Porque este pensamento Abre o capítulo O que abriu o nosso capítulo Foi Senhor Ajuda-me a transitar Da treva para a luz Da mentira para a verdade O meu livro é virtual Então ele Parecia que ele estava aqui No Ainda referente ao capítulo 1 Mas já é o capítulo 2 Mas já é a abertura Do próximo capítulo aí Um triâmbulo Já é com spoiler Com spoiler Para a semana que vem E nós encerramos Esse capítulo 1 Na leitura Mas não na vida Vamos ter que continuar A lidar Com as lutas O sofrimento Há quem diga Que a dor Ela é necessária Mas o sofrimento É opcional A gente entende isso Também É uma questão de palavras Muitas vezes A gente usa Dor e sofrimento Como sinônimos Algumas pessoas De uma forma Até sábia Separam A dor Como algo necessário Mas o sofrimento Como algo opcional Por ser uma escolha Emocional Mas independente Da questão de palavras Nós teremos que lidar Na vida Com as dores Com os sofrimentos Ninguém Está isento disso Do mais pobre Ao mais rico Todos Sofrem Isso é fato Tem gente que acha Se eu fosse rico Minha vida seria melhor Eu conheço Um monte de pessoas Que tem grandes posses E são profundamente Infelizes E são profundamente Deprimidas Porque elas sofrem Até mais Porque como elas Já tem o recurso E elas descobrem Que aquele recurso Não traz a paz Que elas esperavam Que ia trazer Elas não tem mais Onde se apoiar O pobre Aquele que vive Uma vida difícil Ele as vezes Não tem nem tempo Muito de ficar Focado no sofrimento Que ele tem que trabalhar Ele tem que correr atrás Ele tem que dar um jeito Ele tem que ganhar o dinheiro dele Ele tem que pagar a conta E o rico Faz o que? Ele dá a volta ao mundo Uma vez É maravilhoso Da segunda Na terceira Ele falou Não aguento mais Não aguento mais Entrar no avião Não aguento mais Porque tudo perde o encanto A solidão Porque a felicidade A paz que nós buscamos Ela não está fora Ela está dentro de nós O dinheiro Ele não paga a conta emocional Sim Brilhante Maria de Fátima Mirandão Eu vou ter que anotar essa frase Calma aí Deixa eu anotar aqui Essa é boa Eu não posso esquecer dessa frase Mas olha só A Mirandão tinha que escrever É um livro de pensamento De Maria de Fátima Não é de Maria de Fátima Se é bom não é de Maria de Fátima Alguém deu Bater a sua porta Abra a porta Mas não lhe ofereça cadeira É verdade Não lhe ofereça cadeira É verdade Olha você sabe Eu falei uma coisa interessante Eu lembro da Mirna Uma amiga Não é que nós temos E num momento bem crítico Foi justamente Nos três primeiros dias Do caos Assim a nível De mudança radical Que ela olhou pra mim E falou assim Olha Aí eu cheguei Ela Você tem cinco minutos Pra chorar Porque Sabe Na hora que ela falou Você tem cinco minutos Para chorar E depois Você tem que caminhar Vamos lá Vamos lá Entendeu Eu ia sair do choro Para o muro das lamentações Ela Minha amiga Você tem cinco minutos Para chorar E quando ela fez Essa colocação Ela já estava refletindo Algo que ela tinha escutado Alguém falar sobre isso Então ela estava Compartilhando comigo E eu entendi Na hora Eu falei Opa É assim mesmo E aí Caminhando E o curativo Acontecendo E graças a Deus Pois é Lá no Lar de José Eles costumam falar Bombas caem na minha cabeça O tempo inteiro Mas quando demora De uma bomba para outra É difícil demorar Mas quando demora O pessoal lá sabe E fala assim Você não pode reclamar Dessa vez Já se passou mais tempo Não reclame É verdade Tiveram piedade Deixaram você Descansar um pouquinho Lili Um segundo aí É gente Vamos encarar a dor Como um mecanismo A serviço da nossa vida Realmente como a Joana fala A dor é um despertar Ela nos mostra Que alguma coisa Está errada E o que é? Qual é a causa? Então vamos Vamos abrir a porta Como a Regina falou Olhar para o céu Respira fundo E vai em frente Verdade E que nós vamos vencer Com certeza Nessa certeza Que Jesus Ele Venceu o sofrimento É o despertador Do Aloysio Guigiano Que Jesus nos conduza Muita paz a todos Muita paz a todos A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Momentos com Joana de Ângeles Um encontro com as lições Da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda